E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Blasphemous 2, Metroidvania sensacional pra PC e multiplataformas, a gente vai continuar a nossa gameplay hoje, vamos derrotar a Suzana e encontrar a última chave pra abrir as pombinhas, liberar a última área do jogo, vamos lá? Muito bem, de volta à cidade do santo nome, que eu não decoro o nome, só um santo nome, hoje a gente pretende, como já mencionei na intro, derrotar a Suzana, Suzona, não sei, o nome dela é escrito com V, sinceramente, para tal, nós temos que ir na área nova que foi revelada, tem uma cidade invisível, a gente chegou a ver o reflexo dessa cidade na floresta, então a gente vai rumo à floresta, a gente já tem todos os upgrades, podemos fazer o que der na telha já, só que a gente vai guardar essa questão da exploração pra mais tarde, vou dar uma olhadinha, nossa, a gente tá indo pro lugar nada a ver, vou subir aqui, vou mostrar como chegou lá, a gente esparrou nesse pedaço de área, atualmente em ocasiões, a gente tá fazendo vídeo já há muito tempo, e aí a gente que tá acompanhando acabou não vendo, que é o coral dos espinhos, aparecia o reflexo da cidade na água, e agora a cidade aparece ali, ela tem um elemento muito interessante, ele jogou Sin For The Night, eu joguei, mas não pro canal, vai ver que legal, um elemento que a DLC do Dead Cells com Castelvânia já possuía, tomamos da bolinha mais fraca do jogo, vamos indo pra lá, evitando todo tipo de conflito, no último vídeo a gente fez, encontrou aí, aqui ó, onde a gente tá no mapa, onde a gente chegou, bem próximo, a coroa das torres, era uma área antes inacessível, porque a gente não tinha o pulo duplo, agora temos, que maravilha, tá aqui o elevador, essa porta a gente só abre através de uma side quest, e tá aí ó, pegamos, duas luas, eu acho que a gente pretende, a gente deveria, ó, os bichos são estúpidos de Forge, são uma, skin nova, mas também tem novas habilidades, eu gosto de abusar do veredito, a minha melhor arma do jogo, pra quem tem esse problema de habilidade, igual a gente, não é, do nada o boneco pariu de ir pra frente, só que ele, tá lá prévio, do que está por vir, nesta área, tão gostosa, os inimigos são muito pesados, muito pesados, e pra piorar, tem esses lasers, não tá difícil o suficiente, né, ó, usar aí, da nossa posição, a Suzona tá aqui, vamos tentar explorar tudo, olha isso, olha aquele cara ali, ninguém merece, não precisava ter usado, tentar fazer uma, uma tramôia, não deu certo, tudo bem, a gente estava, quase que eu fiz a mesma besteira, o que temos aqui, lágrimas de pedra, e aí, quase, não vou ficar perdendo tempo, derrotando esses inimigos, não, eles são muito pesados, muito pesados, e aqui a gente encontra, o elemento, interessante, desta área, são duas luas, dá uma picada, nessa água aí, e ó, tira de ponta cabeça o mapa, eu cheguei a imaginar, fantasiar, sei lá, que talvez, eu tinha que quebrar todos os espelhos, isso não procede, tem um espelho, que tem um ou dois espelhos, que devem ser quebrados, mas está na cara, que eles devem ser quebrados, com calma aqui, esses leis, abrir a portinha, mora que não seja, só lágrimas ali, uma vez aberta, lágrimas só, tá bom, melhor que nada, né, vamos explorando, assim, não é para quebrar os espelhos, mas não tem problema, se quebrar também, ó, a gente tem um velho conhecido, hein, com calma, que dá tudo certo, os lasers, bem que podia acertar eles também, né, tá cambada, nossa, o ideal é isolar um, isolar o máximo de inimigo, que dá, num canto só, e a coisa só vai piorando, esses aqui, esses espadachinhos pequenininhos, eles são mais espertos, dos que a gente enfrentou até então, ó, ele tá quase sem HP, né, definitivamente não é por aqui, é um labirinto, viu, é um baita labirinto, e apesar de um ser o espelho do outro, ai, minha nossa, tá com uma cara boa, vamos avançar, é isso que a gente precisa, agora pode, a gente pode explorar com mais tranquilidade, né, se afastou da gente, eu acho sensacional, essa bolinha, se você fazer isso aqui, se der certo, ficar no alcance do inimigo, tem a necessidade de tomar dano, tem que tomar dano, é maravilhoso, bom, pelo que temos, por aqui tem esse espelho, ele é indestrutível, então a missão é, atravessar esse espelho, calma que dá, claro que tem um inimigo, bem aqui, que estupidez que a gente fez, tem que ter descido, com a espalada, o que a gente ia saber, né, tinha alcance para visualizar, não tinha como saber, a gente ficou muito focado, observando o raio, e acabou se distraindo, com o objetivo, se não está com uma cara boa, está muito tranquilo, é, claro, brutal filho, roda umas correntes, com uma pedra na ponta, você está maluco, o dano que deu, primeiro derrotar os menores, depois o maior, qual que é a maior ameaça aqui? É muito bom isso aqui, eu acredito que seja, um bug, né, ficar girando a corrente, assim, alucinadamente, não é muito fácil de usar, não é muito fácil de usar, não, oh, oh, a gente abriu ali, o porta caminho, já inverte, vai só, querendo ir para o lado errado, nossa, que alegria, oh, 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 deu muito para avaliar o que tem que ser feito ali, viu, a coisa vai complicando, claro, né, eu acho que essa área é a mais difícil do jogo, disparado, assim, muita tranquilidade eu falo isso, desenhou aqui o que pode ir, vai só, esse aqui é o que, vai, achei que a gente tinha, fazer alguma coisa aqui, para cá, oh, o ruim, chefe, 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 mas a gente está andando faz tempo, hein, uma moça penteando o cabelo, aquele espelho lá, derreteu, a gente abriu o caminho para o chefe, o que é 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 o que é? O que é o que é? Que maluco? O personagem não está atacando, o que é que aconteceu aqui? Ah, agora sim, a gente pegou um bug né, o jogo deu uma bela bugada. A marca do martírio, vamos subir a tempo. Esse menino segue o mesmo padrão de antigamente, se eu não me engano no Blastfenos 1 tinha esse que rodava, só que ele tinha um outro tipo de apresentação acho, levemente diferente. O que é agora hein, abrimos mais um corta caminho, nossa, maldano, tá, tá. Ué. Ué. Inverter. Enxuado essa... Só vai ignorar todo mundo porque a gente não tem nenhuma poção a mais sequer. Aquele aqui que a gente partiu para abrir aquela parte do espelho. Se eu não me engano, aqui já é o chefe. Esse chefe é meio complicadinho viu. Bom, depois de tomar uma surra dela a gente chegou à conclusão. A melhor build mesmo. É toda em raiva. É meio difícil no teclado viu. Navegar nesse menu dele não é muito fácil não. É tudo que eu estou recebendo. Inverter. a gente tira um pouco. Muito bem, a gente investiu nossos pontos. A gente vai jogar com esse trem aqui. A gente tem a Sussona, a mocinha, a nossa amiga foi derrotada e a gente também, né? Vocês podem ver ali. Começa simples e vai ficando bastante esquisito. Agora fica sentadinha assim de longe. A gente é injuado aí. Deu certo. As plataformas, por enquanto, elas são simples. Com o suco. O que acontece se a gente usar o fogo junto? Dá um pouquinho mais de dano nela, né? Manter a distância dela. Mais fácil de visualizar os ataques de longe. O melhor momento mesmo é esse aqui, né? Tá vendo? As placas já diminuíram. Ah, ela voltou! É claro que ela ia voltar. Tá vendo? Tá vendo? Uh! Afirmação. Nossa, pegou de leve. Ah não, velho. Três vezes. Pega, sussona. Pega! Maravilhoso. Infelizmente a gente não pôde ajudar a nossa amiga aí. Marcas do martírio. Chave espelhada. Chave espelhada. Agora vamos revisitar a deformação lá. Forma de anjo. Tá aí o menininho. Em breve esse sarcófago de vidro será aberto. A relíquia de minha própria língua incorrupta e os segredos que nela habitam em breve pertencerão a ti. Portanto, essa sombra nada mais pode lhe oferecer. Muito em breve partirei para o refúgio entre a luz e o nada. Esta é a nossa despedida. Pomba que pega para si e a cor do corvo. Fuja do cárcere, Flávio. Perfeito. Está aberto aí o... o trem. Olha lá, anunciada. O repouso entre as batidas rebombantes do coração que descem curta e sem cessar com o prenúncio do nascimento iminente da nova criança. Acelere seus passos para chegar a ele, penitente. Eu li assim bem mal, viu? Perilha entalhada do cinzel. Olha só que legal. Com esse item que a gente obteve dela, a gente equipa ele e ele vai tocar um sininho sempre que a gente se aproximar com um segredo. Legal, né? Se não me engano, não tem inimigos nesse pedaço. Ainda bem. Pensou? 1.800 lágrimas de redenção que não é nada. Um maravilhoso voacinho. Dá uma olhada aqui para o lado direito. Não sei se faltou alguma coisa. Bicho, uma área de inimigos. Que legal. Que divertida. Faltou algum. Nossa. É meio complicado essa área de inimigos, hein? Que maravilha. Era isso que eu precisava para carregar meu HP. Não carregou muito, né? Divertidíssimo fazer isso. É legal que tem um cara ali em cima atacando a gente. Não podemos ficar desse lado. Vamos ficar do outro, né? Vamos. 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 Nossa. Então não chega a ser um problema, por tudo forma meio esquisita ali Está mais pertinho dele, vou comer todo esse HP Deixa eu ver um negócio, a gente passou por aqui já, passamos com pressa né Tem muito mais que ser explorado, a gente pode dar uma exploradinha O que tinha que fazer já foi feito né Derrotado os menininhos, eu não precisava ter tomado essa atenção Nós temos um, marca de martírio Ah sim Dá uma horadinha em volta E ali dava para ter subido Hum, tem que dar uma boa volta hein Ó, vamos né Parece um negócio meio árabe, não parece não A gente vai subir, entrar aqui na sala Tem vários espelhos O curioso é que o reflexo dessa sala Todos os espelhos estão quebrados, menos do meio A gente vai voltar para o ponto de salvamento Fica ali, fica bem longe hein Salvou A gente vai descer ali O que que tem A gente não tinha passado por aqui Aqui é o reflexo Antes de explorar o reflexo, eu prefiro dar uma olhadinha Olha só Bom Aparentemente A gente abriu toda a parte de cima Agora vamos abrir a parte de baixo Ignorando por completo os inimigos Tomando a água que o passarinho não bebe E aí A gente volta a esbarrar nisso aqui Pra chegar ali Pra chegar ali gente É... Este caminho Tá Fazível né Com calma a gente consegue E aí E aí A linha reta Tomando do raio Tomar um suco A gente desce A gente desce Olha só que legal Olha só que legal Tem um puzzle ali hein E aí Conseguimos Esfera beijada pela tormenta Esfera beijada pela tormenta Legal, a gente fez o caminho tudo contrário E na verdade foi o caminho errado né Tristeza Tristeza Bom, já que a gente fez o caminho errado a gente vai aproveitar para fazer esse puzzle aqui Tem que subir isso aqui Até essa altura Pronto Pronto, é só isso Pegar um... Um espelho qualquer Aquele mais próximo é pra cá Aquele mais próximo é pra cá Aquele mais próximo é pra cá E aí Aperteiro Agora a gente vai fazer o caminho contrário Pra cá Abre essa passagem Abre essa passagem Pela Ali tem um anjo Deve ser fácil Fácil, fácil Pegar esse anjo Tô fazendo isso de uma forma muito difícil Onde a gente enfrentou o chefe Onde a gente enfrentou o chefe Aqui é uma passagem que a gente liberou Tentar liberar? Deu ruim Agora abrimos Olha que maravilha, era o que a gente queria de Natal Aqui já está a passagem Nossa que tristeza, é porque eu esbarro um negócio desse Semente de cera Aquele NPC que a gente não ousou mostrar Mostrou aquele NPC e perdeu o canal É isso Agora só falta Pegar aquele último negócio Que a gente posicionou Posicionou certinho É ficar aqui Nessa parte aqui A gente vai descer com a espada Pronto Pegar o beijo fervoroso Agora a gente está com três beijos fervorosos A gente pode ir lá na mão e aumentar o nosso fervor Consideravelmente O que a gente vai fazer Vamos embora desse pesadelo Em forma de templo A gente explorou tudo que tinha que ser explorado E pegamos Acho que quase tudo Faltou um quirubim Que fica na Na praça principal De ponta cabeça No reflexo No reflexo Não é não De ponta cabeça Tá bom né Pegar só aquele quirubinho Que a gente encerra Por hoje O quirubim fica na sala quadrada Para as que desceram Deve O cara fica voando super alto, é difícil acertar ele Pronto, a gente consegue pegar o Quirubim Feito, pego o Quirubim Com isso a gente encerra tudo que tem que ser feito Não tem mais nada neste tempo, mais nada Ah, tem sim, tem sim Bem aqui onde a gente está, no reflexo, próximo ao altar Tem esse espelho com a marca Isso, aí a gente usa o negócio errado Matar uns inimigos só para carregar o fervor Já está bom Não precisou derrotar nada Só uma tramóia ali e deu certo Isso, agora o espelho não quebra, é brincadeira A gente não tem negócio suficiente para acionar, mas fica aqui, se tocar o sino aqui funciona, confia A gente chegou a quebrar o espelho e mostrar Vamos transportar para o centro É isso aí pessoal Chega por hoje A penúltima área feita agora Penúltima área, penúltimo chefe Chefe e finais, mais uns dois vídeos Depois a gente vai fazer uns extras Procurando as coisas, como fazer o segundo final também Fica assim Gostou? Deixa o seu like, se inscreva no canal Dona de nossos vídeos A gente joga jogos 20, Metroidvania e Recumerações E Maracemos 2 é um Indy, Metroidvania Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Amizade